Aô! Fala, violerada! Tudo certo com vocês? Na vídeo-aula de hoje, dando continuidade no nosso quadro Bass vs Solo, vamos batalhar em cima da música Peito Sadio, de composição do Raul Torres e do Rubens Ferreira Bueno. Acompanhe comigo o vídeo até o final, que eu vou ensiná-los como fazer o solo de introdução da música, quais os acordes necessários para tocarmos a base, vou ensinar o ritmo que nós fazemos para tocar esse musicão e para finalizar, vou passar com vocês a primeira estrofe da música. Sem mais delongas, moçada! Chora, viola! Sejam bem-vindos! Bom demais tê-los aqui no canal Viola e Violeiro! Aqui quem fala é o Milar, criador do canal! Minha viola moçada, como sempre, afinada em Cebolão Mi Maior! Se a sua viola está afinada em Cebolão e Ré, não tem problema não! Pode tocar normal aí, que as posições são as mesmas! Se você ainda tem dúvida, amigo Violeiro, na diferença entre Cebolão e Ré, Cebolão e Mi, vou deixar um card que vai aparecer aqui no canto superior da tela, de uma vídeo-aula onde eu explico certinho qual é a diferença entre essas duas afinações. Depois vocês cliquem lá e assistam o vídeo que ficou bem legal! Vamos lá, moçada! O ritmo utilizado para tocar essa música Peito Sadio é o ritmo de Cururu! Ritmo composto de cinco movimentos! É esse daqui! Foi às quatro horas da manhã, meu cachorro de guarda latiu! Se você ainda tem dúvida, amigo Violeiro, em como tocar esse ritmo de Cururu, acompanha a explicação no quadro negro aqui embaixo! Primeiro movimento é o movimento de descida, seta para baixo! Segundo movimento, um movimento onde nós abafamos as cordas! Terceiro movimento, um movimento de subida! Quarto movimento, um movimento de descida, seta para baixo! E quinto e último movimento, um movimento de abafamento das cordas! Vai ficar assim o ritmo, bem devagar! O solo de introdução, Violeiro, ele é um solo que ele é executado no primeiro e segundo par! Acompanhe a tablatura aqui embaixo que eu vou tocar com vocês em uma velocidade mais lenta! Acompanhe a tablatura aqui embaixo! 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 Tocando o solo em velocidade normal Para tocar a base nós precisamos conhecer quatro acordes Primeiro acorde, acorde de Mi maior, cordas soltas Segundo acorde, acorde de Si com sétima Terceiro acorde, acorde de Mi com sétima E o quarto acorde, acorde de Lá maior Como diz meu professor de viola o mestre Seu Luiz Primeira, segunda, preparação e terceira O tom da música é no tom de Mi maior Mantive a tablatura aparecendo aqui embaixo da tela Porém ela vai ficar estática E quem vai alterar a cor de branco para verde É os acordes, onde eu posicionei ele no momento exato Onde nós fazemos a troca dos acordes Analisando a tablatura nós identificamos que o solo inicializa-se primeiro Então tocamos aí 4 e 5, 5 e 7, 7 e 9 Neste momento nós entramos com a base Trocando o acorde de Mi com sétima Certo? Então vai ficar assim Vocês viram moçada que a base é bem simples É um ciclo do ritmo de Cururu para cada acorde Novamente começamos no acorde de Mi com sétima O solo se inicializa Lá Si com sétima Mi Mi com sétima Lá Si com sétima Mi Si com sétima Mi Nessa hora inicializamos a cantoria da música Se está gostando da videoaula Videoaulas que eu já gravei Se tiver alguma sugestão de uma música que você queira aprender a fazer a base e o solo Deixe aqui nos comentários Que eu vou avaliar Se eu não souber vou pedir ajuda aos universitários E vamos juntos moçada Agora Vamos juntar aí a base versus solo Vou chamar o meu companheiro Meu irmão gêmeo Para fazer essa apresentação para vocês Espero que gostem Chora viola Foi as quatro horas da manhã Meu cachorro de guarda latim Levantei para ver o que era E vesti meu casaco de frio Então vi que chegou o mensageiro Amuntado no burro turdio Apiou e me disse bom dia O bolso da bargana ele abriu O macarto o rapaz me entregou E de novo amuntou E na estrada sumiu Chique demais moçada Espero ter nos ajudado no aprendizado de mais esse musicão Que essa videoaula Fortaleça você sua roda de violeiro Para vocês tirarem um som muito bonito moçada Vamos juntos aprender a desenvolver no braço da viola Um grande abraço E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo